Eu sempre tive objetivos claros na minha vida. Talvez o maior deles tenha sido de impactar e transformar outras vidas. Graças a Deus, eu tive o prazer de alcançar esse objetivo diversas vezes. Realizei inúmeros eventos e palestras que transformaram a carreira de muitas pessoas. E a pergunta que sempre me fizeram era, como me tornar um palestrante? Em 2022, eu encarei um novo desafio. Transformar profissionais da saúde em palestrantes de sucesso. Fiz uma breve pesquisa sobre a demanda e fui surpreendido. Em menos de dois ou três dias, recebi mais de 570 aplicações para participarem das primeiras turmas. Não tinha outro caminho a não ser aceitar o desafio. Foram 10 meses de pesquisa, estudo, treino, noites em claro, mas deu muito certo. Nasceu o Palestre-se. Um programa de imersão criado para transformar médicos e nutricionistas na próxima geração de elite de palestrantes. E novamente, eu fui surpreendido. Nossa imersão para palestrantes evoluiu para uma grande transformação pessoal. Foram dias de muita intensidade. Passamos mais de 13 ou 14 horas por dia compartilhando conteúdo, técnicas de palco, muita prática e muita... Muita experiência emocional. Uma coisa é certa. Ninguém saiu daquela sala do mesmo jeito que entrou. São outros profissionais, homens, mulheres. São novas pessoas. E você, participante da imersão em 2022. Parabéns. Parabéns pela entrega, pela dedicação e principalmente pela coragem de encarar o desafio. Meu objetivo era formar novos palestrantes. E transformamos mais de 60 vidas. Foram 61 para ser exato. Sem dúvida alguma, a minha vida também não será mais a mesma. Muito obrigado e te vejo no palco. 2023 tem muito, muito mais. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti